Música Neymar, junto com o Ronaldinho, a grande estrela do time, Mano Menezes é o técnico Música Música Então o fio do Brasil, o time do Mano tem tudo hoje pra fazer uma boa apresentação Olha o Neymar pegando a bola e o fio da loucura Música Neymar recebe, avista o cruzamento, Neymar, onde que vai a loucura? Açúcar em cima da bola, pós-tebol do time brasileiro com o Ronaldinho Gaúcho Marcelo, e a outra vaga tá sendo disputada aí pelo Adriano e agora o Cortes entrou nessa disputa Já tocou, já foi pra frente pra receber, Neymar tentou botar pro Cortes e ainda Neymar bateu pro gol, o goleiro pegou Isso é um dos pontos fortes do Neymar, esse chute de surpresa Neymar, só pra jogar com ele, Ronaldinho Gaúcho Olhou, fez o toque no Borges, fez a parede, ficou no chão Aí o Neymar, vem buscar um pouquinho mais, Cortes abrindo lá na esquerda As vezes aqueles que jogam no futebol do exterior, Ronaldinho Gaúcho Colocado pelas duas, no lado direito, exatamente Aí o Ronaldinho Gaúcho Tentou Aí o Neymar, vamos lá o Neymar Tem que ser seu dia hoje, se manda garoto Vambora, botou velocidade Borges foi pelo meio Ele joga junto pro Santos O drible da vaca Lá vem Neymar Dentou Cruzamento É isso que se espera do Neymar Que ele se sinta à vontade como se sente à vontade no Santos Aí o Ronaldinho Gaúcho roubou a bola O momento é bom, Neymar partiu, Ronaldinho jogou, jogou O Borges Aquele olhar do Ronaldinho já explicou Ele olha, ele vê a posição da barriga do goleiro Vai partir o Ronaldinho, pé direito, partiu, caprichou, bateu Ainda não foi dessa vez Garotos realmente, aí o veterano Ronaldinho Pra Neymar, pra Ronaldinho Bate pro gol, bateu pro gol E sentiu ali alguma coisa Sentiu o Ronaldinho O Borges tomou Neymar Botou no chão Marcação e cibadeiro Jogou com o Neymar Tem que ir mais rápido Arriscou, bateu de novo E jogou pra fora Vamos ao Borges Ficou sem ângulo, bateu cruzado O Neymar perdeu Isso é que se pode dizer perdeu porque ele não achou a bola Mano, isso é tremendíssimo Aí o Neymar Botou a mão na frente, o Neymar vem buscar Fez lá graça, mas adiantou demais E o estrangeiro, digamos assim, como dizia antigamente Aí o Neymar Ele driblou, não saiu do lugar, mas a galera gostou Pra isso fosse uma bela exibição dentro do campo Ou pelo menos uma grande liga Pegou que a imagem não mostrava o campo da gentilha Fez uma graça ali com a bola com o pé esquerdo E a falta cometida em cima do Neymar Hora de contra-ataque Solta a corteira Isso Bora, vem buscar Tô de primeira Bonito, mano Agora Vamos lá, Lucas O Neymar tá do outro lado, Lucas O Neymar tá do outro lado Tocou pra ele Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol 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 Fiquei impressionado com a explosão muscular que ele tem A velocidade que ele tem Vamos ver o que ele vira hoje Fiquei impressionado com a bola dominada Justo para a gente É marcado a falta Fiquei impressionado com a bola Esse jogo que é eliminatório O Neymar tomou Passou da bola Deu o campo pro Guiazul Viu atrás dele Eles que ficam sentindo O tornozeiro justo E sequer deu a falta Everett, sempre cita Neymar É o Ronaldinho Aux Uh, que beleza Pra cima do volante Neymar Calma, Neymar Calma, Neymar Aí conseguiu outra falta Na entrada do Celay A galera adora A galera adora Você fez um gesto aqui De que Tinha que ser mais simples Mas a torcida gosta É, a torcida gosta Mas o futebol ali Deu ter jogado ali Isso, toquei de primeira Pra Ronaldinho Gaúcho Pisou na bola Girou Agora foi o Ronaldinho Agora foi o Ronaldinho Que prendeu demais Com os bacinhos E domina Meio que jogou de zagueiro Ronaldinho Gaúcho Olha A bola se sente a vontade Logo Neymar Chegou bem Pra cima do Celay Chamou pra fita A torcida gosta Mas ele não saiu do lugar Isso, agora sim Foi o Neymar Cruzamento Do outro lado Passou pelo Lucas E a torcida se desespera Porque o Neymar recebeu Uma outra falta E entrou tudo nele Agora de sábado Segundo foi o Neymar É o Ronaldinho Gaúcho Foi o Neymar Neymar pediu do outro lado Ele botou pro Diego Souza Jogou pro Neymar Goooooooool É o Brasil Neymar é o nome dele Cortez Diego Souza acabou de entrar Você tá querendo fazer mais tempo? Vai! Jogou no Neymar O Fred foi pra área O Ronaldinho Gaúcho Chegou mais à praia Agora que o Ronaldinho Gaúcho Ele jogou no Fred Ajeitou no cabeça O Ronaldinho Gaúcho Que categoria Mas que categoria O Celay deve estar perguntando Por que as tropas Ele estava ali pra bater Os cantantes Já pra ver os sinais Pra futura Ronaldinho Gaúcho Deixou pro Neymar É o Ronaldinho Gaúcho Ou o Celay? Ele foi se encaminhando pra bola Outra vez Pedido pra torcida gritar Acerta ele Sabe da importância Ele e o Neymar Tocam a bola Prendam a bola Isso Jogando pro ataque Ronaldinho Gaúcho Capricha Chamou pra FIFA Prendam a bola Prendam a bola Prendam a bola Prendam a bola Aí partiu o Fred É pela esquerda A bola I'm in love I'm in love I'm in love, I'm in love, I'm in love I'm in love with you I'm in love with you